A Prefeitura de Manaus encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei que cria cargos na estrutura do Conselho de Gestão Estratégica com salários de 14 mil reais. A oposição foi ao Tribunal de Contas do Estado para barrar a criação. A Prefeitura de Manaus encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei que cria cargos na estrutura do Conselho de Gestão Estratégica da Prefeitura com salários de até 14 mil reais. O projeto foi aprovado com apenas dois votos contra. Para alguns vereadores, a criação desses cargos foi um gasto desnecessário. Esses três cargos para desenvolver políticas, para abordar assuntos que já são cuidados por outras secretarias. O projeto vai criar cargos de assessor especial para os setores de mobilidade urbana, planejamento institucional e modernização da gestão. Esses profissionais vão ser escolhidos diretamente pelo Prefeito de Manaus para trabalharem como estratégias para o desenvolvimento da cidade. É isso que nós esperamos. Foi por isso que nós votamos a favor da criação desses cargos estratégicos. Ainda segundo o Bessa, a criação desses novos cargos vai auxiliar as equipes que já atuam nas secretarias, facilitando o desenvolvimento da cidade. A oposição promete ir ao Tribunal de Contas para suspender a criação destes cargos. A erradicação global da malária pode ser alcançada até 2050, segundo um estudo científico. Mas para especialistas da Amazônia, alcançar esse resultado vai ser um desafio. O estudo foi publicado esta semana pela Comissão da Malária na revista científica The Leicid, que prevê a eliminação da doença através de estratégias epidemiológicas e financiamento adequado. Para Helder Figueira, chefe do Departamento de Vigilância Ambiental da Fundação de Vigilância em Saúde, a erradicação da malária na Amazônia é um desafio. Quando se fala em erradicação, na verdade a gente tem que pensar em eliminação da malária a nível global. E isso é um desafio maior ainda quando a gente lembra que a maior parte do número de casos de malária está na África, onde as condições são bem mais complicadas do que a gente tem aqui no Brasil. O Amazonas possui 40% das notificações nacionais de casos de malária. Somente em 2018 foram mais de 73 mil casos confirmados. Neste ano até o momento, cerca de 24 mil pessoas foram acometidas pela malária. Um número que pode aumentar por conta do período de transmissão que segue até outubro. Na capital, a transmissão da doença persiste principalmente em localidades como Tarumã, Brasileirinho e Puracoequara. Seu Messias é indígena, líder da comunidade Parque das Tribos. Ele conta que já teve malária quatro vezes. Chama a atenção do poder público para ter mais atenção na questão da saúde preventiva, em torno, em local onde a gente convive. A nível estadual, os municípios que concentram mais casos de malária são Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira. Se você vai visitar uma área que é conhecidamente ou reconhecida como uma área de transmissão de malária, você faça uso de medidas preventivas, como mosquiteiros impregnados ou mosquiteiro comum mesmo, repelentes. Evitar se expor próximo aos garapés, nos horários de maior pico de mosquito, que são no entardecer, seis horas, logo no início da noite e no início da manhã. E caso você volte para a sua casa, para a sua cidade e tenha algum sintoma, febre, dor de cabeça, calafrio, passa num posto de saúde, solicita, informa que você esteja na área de transmissão e faz a lamina de malária, que é um exame gratuito, rápido e que aí dá certeza de que você vai ficar curado. Há 15 anos, o Amazonas não registra casos de febre afitosa. O resultado incentiva os pequenos produtores de queijo do município de Autazes. Já são 15 anos sem o registro de único caso de febre afitosa. Doença que afeta o gado e inviabiliza a conquista de mercados mais exigentes pelos nossos pecuaristas. Dados oficiais mostram que o rebanho do estado é de 1 milhão e 400 mil animais. Manter as vacinas desses animais em dia é a preocupação dos pecuaristas. A pecuária é como uma empresa qualquer, né? Ela tem que ter vida própria, né? Precisamos ter recurso, precisamos ter, porque temos muita despesa também e temos que ter a receita. Em Autazes, na região metropolitana de Manaus, a criação de bovinos é uma das principais fontes de renda. Mas o gado bubalino cresce a cada ano. Segundo dados da ADAF, no município de Autazes, existe mais de 80 mil cabeças de gado. A maioria é gado leiteiro. Todo produto que é recolhido na região vem para esta fábrica de laticínio, que são produzidos cerca de 25 derivados do leite. Daqui saem 3 mil quilos de queijo todo mês. E o estoque abastece o comércio de Manaus. Toda a produção de leite vem de pequenos criadores que participam da cooperativa, cuja saúde do gado é essencial. Eles se juntaram em construir essa fábrica, né? Através dessa fábrica, a gente pega toda a produção de leite deles e juntamos aqui e fabricamos o nosso queijo, né? Com total higiene e qualidade. Além da produção de queijos e doces, a cooperativa aposta também na produção de manteiga. Uma novidade em Autazes. Ontem à noite, um homem morreu e outro ficou ferido na zona sul da cidade. O carro em que eles estavam foi metralhado por um grupo de criminosos. Os estojos de pistola encheram a mão do policial militar que atendeu a ocorrência. Eles mostram o quanto foi intenso o tiroteio na Praça 14 de Janeiro, região sul de Manaus. No automóvel usado pelas vítimas, as marcas de tiros estavam por toda parte. Dois homens foram baleados no ataque. A dupla que foi alvejada trafegava aqui pela Avenida Duque de Caxias, neste veículo. Eles estavam aqui dentro quando um bonde chegou em um carro prata, aqui mesmo pela contramão. Eles se aproximaram do veículo e começaram a disparar. Pelo menos 20 tiros acertaram esse carro. Dentro, as duas pessoas que foram levadas para as unidades hospitalares aqui da capital. João Augusto Moreira foi baleado na perna, barriga e costas. Ele foi levado pelo SAMU ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto, na zona centro-sul. Ele passou por cirurgia e segue internado. Já Caio da Civeira foi atingido na cabeça. Ele foi conduzido em estado grave ao hospital João Lúcio, na região leste, onde não resistiu. E as informações que nós temos aqui, eles foram fazer uma cobrança no prosami do Beco Marreca. E quando eles voltaram pela Duque de Caxias, foram abordados por um veículo cinza, que fuzilaram eles com mais de 20 tiros. Essa cobrança nós não sabemos o que é. Segundo eles mesmos, um deles baleado falava cobrança, né? Disse a palavra cobrança. Aí não disse o que era. Segundo a polícia, os homens teriam envolvimento com o tráfico de drogas. Um grupo de uma facção rival teria sido responsável pelo ataque. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. No próximo bloco, o presidente nacional da Caixa visita Manaus e lança o programa Caixa Mais Brasil. São seis horas e trinta e nove minutos, é depois do intervalo.